E aí galerinha do canal, Marcaçador Pampiano, dando uma boinha pros cachorrinhos aí, marinheiro, caissário, serrano Pra ver se hoje de noite sai uma corridinha aí, tempinho parou de chover, saiu sol, tá ensolarado Vamos ver se hoje nós corremos alguma coisinha aí, é isso aí galera, até a noite aí, nós falemos aí Fala galerinha do canal, caçador Pampiano, cachorralho tão num cheiro aí, cachorralho algum bicho trepado aí galera O marinheiro tá chorando pra cima É isso aí galerinha, deixando o like aí, vamos se inscrevendo Tá um marinheiro trepando em cima da água, que gambazeiro Não sei se é gambá também galera, mas provavelmente deve ser Ele tá baixo hein O marinheiro tá ali ó, trepando na árvore Tá bruta a coleta aí galera Tamo sozinho hoje de novo galera A parceria tá fraca Vamos acompanhar no mapa Mas tô aí Até a caissada tá louca aí De onde é que tá a caissada? Vai se matar galera É doido bicho rapaz Estão encerrando, tem pistola aí pra cima Aí é caissada Caissada é duas Vai buscar ela em cima caissada Vai cair daí cadê ela Isso aí galera, vou dar uma procurada aí Ver se eu acho Que que é que eles tão se batendo ali Ó o outro ali ó Ó o outro aí se quebrando tudo aí Dá uma procurada aí galera, mais tranquilo aí agora Dá um pause aí Ele deve tá por aqui esse bicho Vai lá mania Descala agora Agora tu não vai mais andar na terra Tu vai andar a trepar nas árvores agora Deve ser um baita de um bombar Ega! Tatozeiro, querendo virar gambazeiro. Onde está a galerinha? Deu uma procurada ali, mas não achei o que eles estavam procurando ali na rave. Provavelmente era gambar. A marinha está aí, a caixada está aqui, a serrada já está para lá de novo. Vamos sair daqui para eles não se encarnarem muito em gambar, galera. Se não gostam, eles dão muito em gambar. Ainda bem que eles não pegam no chão. Se pegam no chão, nunca mais largam. E aí é brabo de querer correr, está tudo. O cachorro que caça a gambar. Mas é isso aí, galera. Se der alguma corredinha, der algum cascudinho aí, para apresentar aí para nós. O senhor não vai aqui, galera, se inscrevendo aí. Obrigado por acompanhar até aqui. Obrigado. 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 Obrigado.